Uma coisa que eu aprendi na minha vida é nunca reclamar de nada, entendeu? Deus sabe de todas as coisas. Não cai uma folha de nenhuma dessas árvores aqui, ó, que estão em volta da gente, se não for da vontade dele, entendeu? Então, se ele fez isso daí, é que ele tem um plano melhor pra mim, ele tem um plano melhor pra você, independente de qual seja a situação que ele te coloca. Igual diz aquele ditado, Deus não te dá vitória, Deus te capacita pra você vencer. Obrigado.